É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus pra você hoje. Paz e luz pra você. Que Deus abençoe demais você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha, hoje é um dia muito forte no santuário. É dia de você lutar por quem você ama. Ninguém é perfeito, a começar por mim e por você. Nós temos defeitos na condição de seres humanos que somos, falhos. E por mais que a gente lute pra acertar em tudo, a gente erra. A gente falha, às vezes a gente trata mal, sem querer, uma pessoa que a gente ama tanto. E às vezes o orgulho nos impede de reconhecer que erramos e ir lá pedir humildemente perdão e reparar o erro. E muitas vezes a soma desses comportamentos para com alguém que a gente ama muito, pode ir afastando essa pessoa da nossa vida. Pode ir causando mágoas, feridas, que o tempo que era para curar só infecciona. É um fato, porque às vezes as pessoas aumentam muito o drama do que ela viveu de verdade. Isso prejudica muito o relacionamento. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, nessa segunda carta a Timóteo, que era um filho adotivo para o apóstolo Paulo, a quem ele amava muito. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, A Timóteo, meu amado filho, mas ele não era filho biológico do apóstolo Paulo. Ele era filho na fé e filho do coração. Ele era querido e desejado pelo apóstolo Paulo como alguém da família. Mesmo sem ser ligado sanguíneamente falando e humanamente falando. Mas ele nos dá aqui uma palavra, nessa carta que ele escreveu a seu filho do coração e na fé, Timóteo. Que ele diz assim, O espírito que Deus deu para nós, que somos da fé, não é de covardia. Você não tem respaldo algum para ser covarde, para recuar, para desistir. Mas muito pelo contrário, o espírito que Deus nos deu é de poder. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O que não é possível humanamente falando, O que não é possível o tempo curar, é possível para Deus. É possível pela sua fé no Deus vivo. E de amor, o amor é mais forte que a morte. E de equilíbrio, equilíbrio, virtudes e defeitos. Ninguém é perfeito, assim como eu e você não somos. Mas ninguém é só defeitos. Assim como eu e você também não somos só defeitos. Nós não somos os nossos erros. Nós somos quem Deus nos fez ser. Filhos de Deus, seres humanos que têm um coração que ama, que celebra, que se alegra com quem a gente ama. Hoje é dia da corrente da família no santuário. Hoje é dia do curso O Segredo Espiritual da Vida, onde o Espírito Santo de Deus me conduziu a escrever este livro com mais de 300 páginas repletas de sabedoria que pela condução do Espírito Santo eu escrevi, vivi as experiências que eu coloquei ali e na sua esmagadora maioria aprendi diretamente com o meu Pai, o nosso apóstolo. Tudo na vida é relacionamento. E o único relacionamento que tem condições de ser perfeito somente de uma via é o relacionamento que nós temos com Deus. E a parte perfeita só é possível a parte de Deus. Porque a nossa parte é falha. Porque a gente é falho. Todos os outros relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco mesmo, a gente às vezes se maltrata tanto, às vezes a gente não se perdoa, às vezes a gente carrega dentro de nós mágoas que nós temos de nós mesmos por erros que nós cometemos e que a gente não se perdoa. Isso paralisa a vida de uma pessoa. Isso impede você de prosseguir e de crescer e de avançar. relacionamentos que a gente tem com as pessoas da nossa família, que moram conosco, que são as pessoas que mais sentem a realidade de quem nós somos. A gente pode estar cansado o que for, que é muito mais fácil a gente tratar bem um estranho do que o de dentro de casa. Uma pessoa estranha que você nunca viu na vida vier te cumprimentar e tentar render um assunto, você vai buscar, por mais que você esteja cansado, alguma força para tratar bem aquela pessoa. É muito comum dentro de casa você chegar esgotado com as suas forças, assim, exauridas, e alguém vir falar com você e puxar alguma conversa e você dizer me deixa, eu estou cansado. Você não está vendo que eu estou cansado? Isso a gente faz, às vezes, sem perceber por causa da liberdade da convivência, do relacionamento. E por isso que, às vezes, a gente comete o grave erro de mais ferir quem a gente mais ama. E na hora de valorizar quem mais tolera as nossas imperfeições e nos ama, apesar dos nossos erros e defeitos, às vezes a gente não dá o devido valor. Esse curso de terça-feira, hoje, o Segredo Espiritual da Vida, está mudando a vida de muita gente. E eu quero muito que isso aconteça com você. Mas o máximo que eu posso fazer, eu, apóstola, eu já estou fazendo, que é ter escrito o livro, que é ter feito o livro chegar até você através do santuário, e que é gravar todas as semanas as aulas e passar dentro do santuário, gratuitamente, para todas as pessoas, o curso na íntegra, às terças-feiras, te dando muito, 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 além do que está escrito no livro e coisas muito diferentes, mas com a mesma base da receita da vida que eu coloquei ali no livro. Mas se você não estiver ali presencialmente para receber, se você não buscar na fonte essa direção, se você não ler o livro ou pedir que alguém leia para você, se você tem dificuldade, se você não mergulhar profundo nesse conhecimento, não tem muito mais do que eu possa fazer por você, a não ser orar e pedir a Deus que te dê revelação, luz na sua cabeça para você entender de uma vez por todas que relacionamento, se você não trabalhar intencionalmente para ele melhorar, para ele crescer, para ele progredir, para ele ser saudável, ele vai ficar doente, porque a gente é falho, a gente sem querer adoece os nossos relacionamentos, sem querer, você destrói com seus relacionamentos, é sem querer. E se você não puxar a sua consciência pela fé, se você não puxar a sua consciência para a palavra de Deus que é o espelho que reflete a nossa vida e nos mostra onde a gente tem errado, naturalmente você não vai resolver, você não vai encontrar a raiz do problema e você vai sempre culpar os outros. Ah, eu tenho problema com meu filho por culpa dele, ele fez, ele faltou, ele errou, ele falhou. Ah, meu problema é o meu marido, meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, ele é o culpado. Ah, mas aquela minha esposa, pelo amor de Deus, ela é a culpada de todos os problemas. Não, o problema é meu pai, o problema é minha mãe. Ah, não, o problema é meu patrão. não, meu problema é meu empregado. Sabe, você sempre vai jogar para as costas do outro a responsabilidade que é exclusivamente sua dos resultados da sua vida e dos resultados dos seus relacionamentos. Para todos os relacionamentos à sua volta melhorarem, mudarem, radicalmente serem transformados para melhor, a pessoa que tem que mudar é você. escuta, é você que tem que mudar. Você quer melhorar esse casamento aí? Mude você. Você quer melhorar esse relacionamento com o seu filho, com a sua filha? Espera que ele mude, não. Mude você e tudo vai mudar. Estou falando sério. Quero muito que você esteja no curso hoje, terça-feira, no santuário, em todos os santuários, os reinos dos céus espalhados pelo Brasil, nós teremos o mesmo trabalho. Hoje, às nove horas da manhã, é o primeiro horário do curso. O segundo horário do curso, que é o mais especial, por ser junto do encontro do projeto Ação Mulher, que é às três horas da tarde, e tem a corrente da família, poderosa, maravilhosa, e às sete horas da noite. Esteja no santuário para você crescer, para você aprender, para você evoluir, para você se corrigir, e os resultados da sua vida mudarem. Entendeu? Vamos, neste momento, à oração desta madrugada. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é a pessoa mais importante das nossas vidas. Eu te agradeço por mais um dia que o Senhor fez, e nos dá para viver pela fé. Eu te agradeço, eu te agradeço e te agradeço, e não me canso de te agradecer por tanto bem que o Senhor nos faz. Eu tomo posse de um dia vitorioso hoje no santuário, eu dou a minha bênção apostólica a todos os meus companheiros da oração da madrugada, e eu peço sobre todos nós, meu Pai, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua força, renovando as nossas forças, nesta madrugada, nesse novo dia que começa. Eu te agradeço, Senhor, pelo reino dos céus, pela salvação. Eu te agradeço, Pai, pela fé, por essa obra forte da revelação. Eu te agradeço pela vida do nosso apóstolo, e de todos os homens e mulheres de Deus que compõem o ministério forte desta obra profética do reino dos céus. e eu te agradeço pelas nossas irmãs do Projetação Mulher, especialmente, que preparam o santuário para receberem os irmãos no curso Segredo Espiritual da Vida, às terças-feiras, e enchem eles de amor e carinho. Obrigada, porque a gente é uma grande família, família do Senhor, meu Deus, e somos todos irmãos. Eu te amo, meu Pai, e te agradeço por tamanha glória de reinar em vida com o Senhor, aqui na terra, como nos céus, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bom dia para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Um forte abraço. Esteja no santuário hoje e leve com você alguém que você ama. Leve o seu adolescente, o seu jovem, leve o seu cônjuge, leve seu pai, sua mãe, leve com você, sua vizinha, leve alguém com você para ser tão abençoado e transformado pelo poder de Deus através de toda essa sabedoria do curso O Segredo Espiritual da Vida que será ministrado sobre você neste dia no santuário. Deus te abençoe demais. Paz e luz para você. Amém. Amém.